Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui. O nosso vestido Sabrina. Olha só que linda que é essa peça. Uma peça fácil de fazer. Tenho certeza que você vai amar fazer essa peça. Tenho certeza que você vai amar fazer essa maravilhosa peça. Bem verão, bem gostoso e bem lindinho, né, gente? Bora lá fazer ele, então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer o nosso vestido Pet Sabrina. Bora lá, vamos aos materiais que vamos usar. O tecido que eu estou usando aqui é viscose. É um tecido bem levinho, bem para o verão, ok? O botãozinho Rita é esse aqui, tá? Então, vamos usar botõezinhos Rita. Viscose é o que eu tô usando tecido aqui, mas você pode estar usando tricoline, né? Então, vamos lá. Esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, tá? Que é o nosso filete. Aqui a nossa saia 1, a nossa primeira saia, uma vez dobrado. Aqui as outras sainhas, cinco vezes, tá? Aqui o nosso pescoço, uma vez dobrado. A nossa frente, duas vezes. E as nossas costas, uma vez dobrada, tá? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos levar aqui as nossas sainhas e as nossas costas, tá? Já voltamos. Então, tá aqui as nossas sainhas. Como vocês veem, passamos a limpeza nos quatro lados, tá? E aqui as nossas costas. Vamos pegar nessa parte das costas, da frente. E vamos preparar aqui a nossa frente, tá? Aqui, ó. Vamos dobrar uma vez pra dentro. Outra vez no meio aqui, tá? Vamos passar uma barriguinha aqui. Outra vez no meio aqui, tá? Vamos fazer outra coisa com essa aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui, já fizemos a nossa parte da frente aqui. Ficou assim. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar as nossas saias e franzir. Franzir as nossas saias. Pegar as maiores. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. 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 E assim você vai fazendo. Aqui você mede um décimo. Tá esse aqui. Tá esse aqui. Tá. Tá esse aqui. Tá. Tá esse aqui. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas frentes. Aqui, tá? Aqui, a gente vai pegar a nossa frente, tá? Aqui. 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 Nas costas, ó. Sobrou babado aqui, você deixa sobrar pra fora. Aqui. 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 Vamos lá. 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 Dobrar. Vamos lá. 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 Vou colocar o controle aqui. E aqui, a gente vai colocar aqui na ponta. Mistura bem na pontinha aqui. E vamos pegar. Mesma coisa do outro lado. Aqui na pontinha. Aqui na pontinha. Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai dobrar aqui e vamos dar acabamento aqui. Ok? 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora é só dar acabamento aqui, tá? Você pode passar um viés, né, aqui. Ou é só dobrar aqui pra cima e fazer uma varinha. Vamos lá. 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 E a ver aqui assim. O nosso vestido sabrinho. Vou lá colocar botãozinho, já volto pra mostrar pra vocês como ficou a peça pronta, ok? Já volto. Então, tá aqui a peça pronta. Só. Como ficou a peça. E essa aqui também. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha o meu resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora caprichar aí nas roupinhas de verão, gente. Ó, uma peça levinha. Bem em verão. E lindinha, né, gente? Olha só. E não é uma peça difícil de fazer. Olha só. Então, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora fazer muitas peças pet. Caprichar aí. Tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Lembrando que se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.